Oi, eu sou o Bentinho, esse aqui é o Cauê Lemes, meu pianista, tecladista, tá aí em todos os momentos. Eu lancei meu primeiro disco solo, que é o Era 2, eu já tenho um trabalho de alguns anos com uma banda que é o Fausto Coral, e agora com esse trabalho solo eu exploro outros sons, uma vibe um pouco mais eletrônica, o disco Era 2 é um disco sobre reconstrução, sobre encontrar quem você é, sobre se reerguer depois de várias rupturas. O disco que eu invadi, inclusive. É, o disco que o Cauê tem me acompanhado ao vivo em todo esse processo do Era 2, mas no disco ele toca piano em uma das faixas, na Cartão Marinheiro, que é muito bonita, e tem tido uma repercussão muito legal, eu fiquei muito feliz, foi uma produção 100% independente, tudo grana própria, é um... Eu vi ele sofrendo. Sim, o Cauê acompanhou o meu sofrimento, foi um tour de força meu com o Luiz Calil, que é produtor, porque ele também tem uma banda que é Cambriana, que é maravilhosa. E aí agora a gente tá nesse processo, assim, de entender o show ao vivo pra onde ele vai. A gente tocou no Vaca Amarela, em Goiânia, tocou em Minas, tocou aqui em Santos, aí agora em São Paulo o show de lançamento é no Sesc 24 de maio, então a gente tá bem empolgado pra onde vai, apesar de tá tudo meio esquisito pra cultura, né, nesse momento. E é isso, a gente tá... tem muita gente, o Boca a Boca tá muito legal, pelo menos todo dia eu recebo pelo menos uma mensagem de alguém que acabou de descobrir o disco, que se envolveu, as críticas foram muito, muito, muito generosas, assim. Então é isso. Agora é começar a pensar no segundo disco, mas eu quero tocar bastante ele ainda, porque eu tenho certeza que ele tem que chegar em... é um disco que tem que chegar em muita gente ainda. O disco, ele tem... tem uma coisa bem especial sobre ele, que ele tem participações dos quatro cantos do Brasil. Tem o Johnny Hooker, que é de Recife, tem a Natália Noronha, que é de Natal, tem a Marisa Brito, que é de Belém, tem o Estúdio, que são de Curitiba. O disco, ele foi gravado entre São Paulo e entre Goiânia. E as duas músicas que a gente fez aqui pro Elefante, A Gostar de Quem e Eu Te Proíbo, são músicas que não tem participação, né, que... enfim... Tem a nossa participação. Tem a nossa participação. E A Gostar de Quem foi a primeira música que eu compus pensando nesse projeto. Foi o primeiro single que saiu, seis meses antes de sair o disco. Eu soltei ela com um clipe que eu baterizei, montei, produzi. Eu sou formado em audiovisual, então pra mim é muito importante essa... Essa... Todo esse processo do videoclipe, pra mim é muito... É uma extensão mesmo de fazer a música. E... Quando eu lancei A Gostar de Quem, eu ainda tava querendo sentir, assim, como que ia ser a recepção. Porque se ninguém ligasse, eu acho que eu nem ia fazer o disco, assim. Quem ia gostar de quem? Quem ia gostar de quem? Mas aí, sorte, que a repercussão foi muito legal. E eu falei, não, então vou fazer o disco inteiro. Porque eu já tinha as músicas, mas eu precisava desse empurrãozinho, assim, de falar... Será que eu consigo manter um projeto solo, assim? Que até dois anos atrás, se você me falasse que eu ia fazer um disco sozinho, cantando tudo, eu ia rir da sua cara. Eu não, não. Acredite em si mesmo. Acredite em si mesmo. E é isso, e A Gostar de Quem é importante pra mim por causa disso. Que ela é uma música sobre relacionamentos modernos, modernidade líquida, vínculos que não passam da superfície. E ela é importante pra mim por causa desse ponto, assim, desse marco inicial, desse projeto solo. É importante também, mas acho que é pra todo mundo mesmo, porque acho que todo mundo vai se identificar um pouquinho. É, todo mundo se identifica. E a Eu Te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim, ela é um... O disco, ele é bem narrativo, assim, ele tem... ele começa no fundo do poço emocional e aí tem esse processo de reestruturação até chegar no final, que é mais até romântico mesmo, assim. Empoderado, por que não? Empoderado. E a Eu Te Proíbo, ela tá bem no meio do disco, assim, ela é o ponto de mudança de chavinha, assim. É, tipo, eu proíbo... É, é o ponto Tire o Embuste da Linha, assim. Tire o Embuste da Linha, assim. Que é, tipo, seja o que for que tá te prendendo numa situação X, é aquele momento que você para e fala, não, eu te proíbo de ter esse poder. Eu vou agora ser outra pessoa sem ter essa coisa me segurando pra trás. E no processo de fazer o disco, ela é uma das que eu menos dava atenção, assim. Mas aí saindo o disco, ela virou a preferida das pessoas fora os singles, né? Foi assim. Ele cantou essa bola, eu não dei atenção pra ele. Mas é o que as pessoas... Acho que pelo título ser tão forte, tipo, Eu Te Proíbo de Ter Esse Poder Sobre Mim, eu acho que as pessoas se identificam de cara, porque todo mundo já passou por um processo desse, assim. Tipo, de ter que se levantar e se impor mais forte do que alguma coisa que tá te puxando pra trás. E aí ela virou uma das minhas preferidas de tocar ao vivo também, porque ela tem uma vibe meio levezinha, praia, mas o... A letra dela é bem pesada. Ela pode ser uma situação trivial de empoderamento, pode ser, tipo, sair de um relacionamento abusivo. Ou agora, na atual situação política, tipo, proibir um governo escroto de ter poder sobre você. Enfim, ela tem... Ela abrange vários... Vários espectros aí. A gente escolheu o Girassol da Cor do Seu Cabelo pra fazer o cover porque o Clube da Esquina, o disco do Clube da Esquina, é o disco brasileiro mais importante pra mim, na minha formação. Quem escuta o disco e escuta muita música alternativa dos anos 2000 pra cá, saca na hora, assim, que é um disco muito influenciado por rock alternativo, por indie mesmo, assim. É porque não puxou o saco de minas, né? Sim, a minha referência brasileira, por mais que eu curta muito Tulipa, Castelo Branco, Baleia... A referência brasileira que eu tenho mais é o clima, assim, do Clube da Esquina, misturado mais com as coisas do indie internacional. Se você escuta o disco pensando em bandas como Kine, Editors, você vai ver muito dessas bandas ali no som, por mais que seja, tipo, viola caipira e música eletrônica. Mas, é, eu acho essa música muito linda, assim, eu gosto muito de todo o universo, assim, que todo mundo que integrou, que produziu esse disco do Clube da Esquina conseguiu formar. Não é à toa que é um disco importante pra caramba no mundo inteiro, assim, é um disco que influencia a gente no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Bom, pra quem quiser me seguir, pra encontrar a minha música é só ir em qualquer plataforma digital, procurar BenT, com M e com I. Spotify, Apple Music, Deezer, tem o disco, tem os singles, tem uma música que saiu em uma coletânea do Guilherme Arantes, que pouca gente conhece, todo mundo que discope fala, nossa, que música legal, é um cover de uma música do Guilherme Arantes, que chama SOS. Foi o meu caso. É, ele, por exemplo, demorou muito a descobrir que essa música existia, assim, e é uma música muito legal que só nas plataformas você encontra. E nas redes sociais é que eu uso mais o Instagram, você procura BenT, o username é SeuBent, no Facebook é LuizBent, BenT, mas em todas as redes, se você procurar BenT no search, você me encontra. Ele é famoso bastante. Eu não tenho sósias ainda, é só eu, por enquanto. Eu vou indicar a Raissa Bittar, que ela fez vídeo recentemente pro Elefante, e ela é uma fofa, a voz dela é maravilhosa, e ela tem uma obra muito complexa, assim, ela tem uma complexidade musical que eu acho linda, assim. Tem toda uma, ela faz parte de toda uma rede, assim, de músicos paulistanos, que moram aqui em São Paulo, que desenvolvem uma obra muito complexa, assim, que muita gente deveria conhecer ainda. Tchau, gente, obrigado por me assistirem, espero vocês em algum dos meus shows por aí. Como é? Espero que vocês curtam os nossos vídeos. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.